Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre dois celulares relativamente novos, o Dodge Y7 Plus versus o UMIDIGI F1. Então, bora lá! Bem, do lado esquerdo nós temos o Dodge Y7 Plus e do lado direito nós temos o UMIDIGI F1. O Dodge rodando Android 8.1, o UMIDIGI rodando Android 9.0. Vale lembrar que o link dos dois com informações e preço atualizado está na descrição e também no primeiro comentário. O Dodge Y7 possui uma tela de 6.18 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção não foi especificada e o PPI 403. Já o UMIDIGI possui uma tela de 6.3 polegadas, resolução de 2340x1080, tecnologia IPS, proteção não foi especificada também e o PPI 409. Na parte de processadores nós temos o Dodge equipado com o Helio P25 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Já o UMIDIGI F1 fabricado pela MediaTek, o processador é o Helio P60 de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 2.0, vale lembrar que o esquema deles são 4 núcleos de alto desempenho e 4 núcleos de economia de bateria. A GPU é a Mali G72 MP3. Na parte de câmeras, o Dodge Y7 usa uma traseira da Samsung, uma S5K3-P9SP e uma frontal da Galaxy Core, uma GC5025. A traseira possui 16 megapixels e uma cilhar de 13, enquanto a frontal possui 5 megapixels. Vale ressaltar que somente a traseira possui o flash e ela grava 1080p a 30 fps. Já no caso do UMIDIGI F1, Samsung S5K2-P7 como traseira e uma frontal, uma Samsung S5K3-P3. Traseira de 16 megapixels e uma cilhar de 8, frontal de 16 megapixels. Vale ressaltar que também no caso dele, flash somente na câmera traseira e gravação até 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, Dodge Y7, 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1600 MHz. Memória interna, 64 GB expansível até 256 por meio de cartão microSD. Já o UMIDIGI F1, 4 GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1800 MHz. Memória interna, 128, expansível até 256 GB. Na parte de conectividade, nós temos baia híbrida para ambos os aparelhos, ou seja, ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD. Bluetooth 4.0 para o Dodge, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS GLONASS 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Já o UMIDIGI F1 possui Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS, GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, temos um cenário igual nos dois aparelhos. Proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, o Dodge conta com 5.080 mAh, fabricada pela Dodge, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui Quick Charge e a bateria não é removível. Já no caso do UMIDIGI F1, capacidade de 5.150 mAh, fabricada pela UMIDIGI, entrada de energia vai de 5V 2A até 12V 1.5A, possui Quick Charge e a bateria não é removível. Na parte de design, nós temos botões virtuais para ambos os aparelhos, um corpo de alumínio e plástico para o Dodge Y7, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e aurora e um peso de 191 gramas. No caso do UMIDIGI, nós temos botões virtuais, um corpo em metal, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e vermelho e um peso de 186 gramas. Chegamos então na parte do valor e nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. No caso do Dodge, nós temos um valor de R$ 1.000,00 aproximadamente, nos links da descrição e também no primeiro comentário. A nota de custo-benefício ficou em 62.0. AnTuTu, 62.000 pontos. Já no caso do F1, o valor de R$ 780,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário, nota de custo-benefício 171.80, AnTuTu 134.000 pontos. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. Bem, eu estou comparando esses dois celulares porque para uma pessoa que quer comprar um celular desse ano, que é o caso desses dois celulares, já foram lançados em 2019. O UMIDIGI F1 se trata do primeiro lançamento da UMIDIGI neste ano de 2019. O Dodge, se eu não me engano, o segundo. E eles podem até ser parecidos fisicamente, mas internamente não é tanto assim. Eu vou mostrar o porquê. Na parte de tela, nós temos uma tela de 6.18 polegadas para o Dodge e uma tela de 6.3 para o UMIDIGI F1. Os dois não possuem proteção na tela, a resolução é muito parecida, então nesse quesito deu empate. Na questão de processador, bem gente, não dá para comparar um Helio P60 com um Helio P25. O Helio P25 por muito tempo foi o processador de intermediários da MediaTek e já está bem defasado. Ele até ganha ali umas atualizações, mas é um processador velho de uma arquitetura já antiga, não tem comparação com o novíssimo Helio P60 que chegou aí no mercado fazendo barulho. Alguns testes chegam a indicar o dobro de potência de um Helio P25, vitória para o UMIDIGI F1 no quesito processador. Na questão de câmeras, a Dodge tem uma câmera decente como uma câmera traseira, mas a frontal usa uma Galaxy Core que talvez não seja sinônimo de total satisfação do usuário. O UMIDIGI não, ele usa a Samsung nas duas, inclusive a frontal dele é traseira de muitos smartphones, que é a Samsung S5K3 P3. No quesito de câmera traseira, pode falar que os dois estão bem parecidos, porque os modelos não são tão diferentes assim nas traseiras, mas na frontal a história já é outra, não tem como comparar essa Galaxy Core com essa Samsung. Vitória para o UMIDIGI F1 nesse quesito. Memória RAM e memória interna. Bem, aqui entra um debate que sinceramente eu não vou entrar porque é cumprido o assunto. Mas bem, nós temos duas diferenças, enquanto o UMIDIGI possui 4GB de RAM, o DOJ possui 6, ou seja, uma diferença de 2. Só que enquanto o DOJ possui 64GB de memória interna, o UMIDIGI possui 128, ou seja, é uma disputa bem acirrada. O que importa mais para você, memória RAM ou memória interna? Ah, dependendo da sua resposta, vai ser o que vai definir essa categoria para você. Se você preferir RAM, você vai de DOJ, se você preferir memória interna, você vai de UMIDIGI, nessa categoria de um empate. Na questão de conectividade, bem, aqui tem um adicionalzinho a mais no UMIDIGI, que é o NFC, coisa que não tem na DOJ. Para você talvez não seja tão relevante, porque ele não é tão difundido no Brasil ainda, mas no futuro será. Quando empresas de OIMBUS começarem a adotar celulares como bilhete, por exemplo, bilhete único, você vai escanear com o seu celular, vai jogar o bilhete único numa gaveta e vai começar a passar o seu celular na catraca, ao invés de passar um cartão. Mas vai demorar um tempinho ainda até que essa tecnologia realmente chegue de uma vez no Brasil. Hoje em dia, algumas bandeiras, alguns bancos usam para cartão de crédito, você escaneia o cartão de crédito e você aproxima o seu celular da maquininha, você não passa o cartão da maquininha. Mas bem, tem esse diferencial, coisa que o DOJ não tem, vitória no quesito conectividade. Bateria, bem, a diferença pode parecer bem pouca, nós estamos falando de 70 mAh a mais, só que o Helio P60, por incrível que pareça, é mais econômico que o Helio P25. Até porque é um processo de fabricação totalmente diferente, ele economiza mais bateria que o Helio P25, até porque o Helio P25, como eu falei, é um processador já muito velho. Mas, vitória no quesito bateria para o Homem de GF1. E custo-benefício? Bem, não tem nem o que falar, é o dobro. A gente está falando aí de 62 pontos para o DOJ, nós estamos falando de 171 pontos para o Homem de GF1. Vitória no quesito custo-benefício. Placar final, 0 pontos positivos para o DOJ Y7+, 5 pontos positivos para o Homem de GF1. Mas aí, qual dos dois você comprearia? DOJ Y7+, ou Homem de GF1? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o DOJ Y7+, e o Homem de GF1, deixe aquele like, se inscreve, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falo e até a próxima.